Vamos ao dia da sorte, porque... E quem ganhou os 10 mil reais o dia da sorte é... Fernando Lanchote Sigel, morador do Brasilândia de São Paulo. Final do telefone 3513. Parabéns, são muitas chances de ganhar. Baixe você também o aplicativo. Já são milhares de ganhadores. E amanhã tem um T-Cross zero quilômetro. Isso mesmo, um T-Cross zerinho esperando por você. Na Semana dos Pais, o presente pode ser seu. Então baixe já o seu aplicativo. É sorte, é a P-CAP, somente para a Grande São Paulo. Tchau, tchau.